Rapaz, olha a situação disso, cara. Não sei como é que tá freando isso aqui. Olha isso. O vazamento aqui tá monstro, hein? E aqui vai ter que... Lavar tudo isso aqui, ó. Tudo. Lavar tudo. Remover todas essas impurezas aqui, ó. Jesus amado. Vamos fazendo aqui, né? Vamos ver o que dá pra fazer aqui, né? Rapidinho, né? É, meu amigão. Dei uma limpada aqui, ó. Mas você vai ter que trocar mesmo esse burrinho, tá? Esse cilindro aqui já foi. Ele tá estourado. Aqui, ó. Tava aberto aqui, ó. E provavelmente tá cheio de terra aqui dentro. Vai ter que desmontar inteiro pra fazer essa substituição. Só não vou conseguir te ajudar agora porque eu não tenho a chavinha que vai aqui, ó. Que é 8 milímetros pra soltar. Mas você vai ter que utilizar aí. Remover isso daí pra substituir. Igual você substituiu o outro lado, o outro lado. Beleza? Dando uma geral aqui, pelo menos pra tirar esse excesso de graxa, de óleo, de fluido que vazou aqui dentro. Fechou? Abraço. Deus abençoe aí. Fica a dica, hein? Freio. Tem que ficar atento, gente. Freio é um negócio complicado, hein? Isso aqui, ó. Uma deficiência dessa no freio. Você pode causar um acidente. Pode acontecer muita coisa aí, viu? Porque os freios trabalhando de forma irregular em uma curva. Precisa frear uma freio, pode jogar o carro pra um lado ou pro outro, você perder a estabilidade do veículo aí por conta de uma simples roda sem o funcionamento adequado, correto do freio. Então é bom sempre estar atento aí nas manutenções preventivas e se atentar pra não deixar chegar acontecer isso. Mas se acontecer, troque imediatamente. Isso aqui pode custar uma vida ou várias vidas. Fica a dica. Forte abraço.